Neste sábado, acontece a decisão do Campeonato Aberto do CSU, um dos mais aguardados da Vazia-Mossoroense. E teremos Dalsivan contra o time do Doutor. Reunião para ajustar os últimos detalhes. Definição da arbitragem, logística de segurança e até acordos uniformes. Dentro de campo, todo mundo quer ganhar. Mas fora das quatro linhas, o objetivo é melhorar cada vez mais a Vazia-Mossoroense. E o Campeonato Aberto do CSU chega com duas forças na decisão. Agradecendo a Deus por mais um final que a gente vai fazer esse final de semana, dia 23. E agradecer as equipes porque as equipes foram muito qualificadas, todas elas qualificadas. E agradecer a Deus finalista, né, porque é uma honra para a gente ter a equipe do Doutor e Dalsivan se confrontando aqui. E fazendo mais um final histórico. Porque campeonato passado deu baixinha contra Dalsivan. Dessa vez Dalsivan está na final novamente, só que dessa vez contra o time do Doutor. Que foi uma equipe muito forte no campeonato passado, mas infelizmente não chegou. E dessa vez ele está aí para fazer a final junto com o Sporting Goal. Doze equipes participaram do Campeonato Aberto do CSU nesta temporada. E a grande decisão acontecerá no sábado a partir das 16 horas. Reunindo duas grandes equipes aqui do futebol amador Mossoroense. O time comandado por Dalsivan e a equipe do Doutor, o Clube Atlético 7. Uma boa expectativa aí para o Campeonato do CSU, que é um dos campeonatos mais reconhecidos aqui dentro de Mossoró. A gente vai pegar uma grande equipe, que é a equipe do professor Dalsivan. Uma equipe que a gente tem total respeito, tanto pela trajetória quanto pelo futebol de Vazia aqui em Mossoró. Mas a expectativa é boa. Estamos fazendo treinamento para entrar em campo, para buscar a vitória. Como é que foi o campeonato para vocês? Perder a primeira partida, mas depois se recuperar. E chegando a essa grande decisão, o que é que o doutor vem conversando com vocês para buscar esse título? É, a gente só perdeu uma partida durante todo o campeonato. Um campeonato altamente qualificado, boas equipes aí. E a gente só perdeu uma partida, inclusive, foi para o time de Dalsivan, na chave de grupos. E hoje a gente está se enfrentando nessa grande final. A gente vem aí de três anos seguidos aí, né? No primeiro ano a gente se consagrou campeão aqui no Campeonato do CSU. Segundo ano a gente saiu nas quartas de finais. E esse ano a gente está na final novamente. Na temporada passada, a equipe de Dalsivan acabou na segunda colocação, perdendo a final do Campeonato Aberto do CSU nos pênaltis. Dessa vez, Dalsivan quer sair aqui do campo com o troféu. Mas sabe que do outro lado tem um adversário muito forte e com um grande investimento. Retornar, chegar a mais uma final no futebol do Mossoró, né? Eu que tive um período afastado do futebol daqui. Retornei o ano passado, cheguei a final o ano passado aqui também. Perdi nos pênaltis por aqui do Xuxi. E esse ano cheguei a final mais uma vez, né? Que nem você falou. Pra sempre, pela uma grande semifinal, que foi a Madeireiro, a equipe favorita, de chegar à final também, de ser campeão. Mas graças a Deus fomos felizes e conseguimos um resultado positivo. E agora é pensar nessa grande final mais uma vez, contra a equipe do Doutor. Primeira vez que chegamos nós dois numa final, né? Ele, apesar que tem uma grande equipe, tem grandes investidores, né? Principalmente ele. E a gente estamos correndo pro fora, né? Com os pezinhos no chão, tentando chegar a ser campeão, se Deus quiser. Qual vai ser a principal conversa que você vai ter com os seus jogadores antes da bola rolar? O que é que você já pensa e já imagina que o seu time pode surpreender o time do Doutor nessa final do sábado? Rapaz, eu com bastante experiência que já estou no futebol, né? Eu conheço todos os atletas também da equipe do Doutor, né? Eu acho que muitos também já jogaram comigo. Eu, particularmente, sou um grande de duas equipes, né? Tem grandes jogadores do cenário de Mossoró, de Subúrbio, como atletas também que foram profissionais, tanto lá do Doutor como no meu. Vai ser um grande jogo e aquele que aproveitar as oportunidades, ele vai se sagrar campeão. Então tá aí pra quem gosta da Vaz, é Mossoróense. Quatro da tarde, amanhã bola rolando para a final do Campeonato Aberto do CSI. Um abraço para o Rômulo também, para o Dalsivan e para o Doutor Alex Sandro, que mais uma vez chega numa grande decisão aqui do futebol amador Mossoróense. Obrigado. Obrigado.